Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11.5, queridas, queridos e querides, foram presos no dia de ontem, no domingo, dia 24 de março de 2024, três, dois mandantes e um cúmplice do assassinato de Marielle, que se deu há seis anos. Marielle e Anderson. Dois já eram meio que sabidos, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Todo mundo sabia do envolvimento desde 2018. E o delegado Rivaldo, que foi uma surpresa total, porque coordenava era o chefe de polícia do governo Braga Neto na ocasião. Não era Pesão. Quem mandava na Segurança Pública e no governo do Rio de Janeiro interventor colocado lá por Michel Temer, golpista, era o general Braga Neto. Olha, eu aqui muitas vezes contei uma história que uma fonte tinha me passado dando o nome da pessoa, do intelectual do Rio de Janeiro, ligado à segurança pública, que teria sido alertado por um alto comandante do exército, uma pessoa com um cargo alto no exército, de que havia por trás da morte de Marielle uma família de políticos muito poderosa no Rio de Janeiro e que essa família estaria operando para impedir que as investigações chegassem nela entre outras pessoas com o próprio general Braga Neto. Buenas. Hoje a gente fica sabendo que a BIM e gente do governo tinha relatórios do envolvimento do Rivaldo com a morte de Marielle e com as milícias que isso teria sido repassado para o Braga Neto que demitiu o carteiro no caso por conta da mensagem e deixou o criminoso de boas no caso o Rivaldo. Rivaldo que foi procurado na noite do crime pelo Marcelo Freixo ligou para ele para falar que tinha sido crime que esteve sentado com a família no dia seguinte da morte dizendo que em nome de Marielle aquela investigação teria uma resposta. Esse cara já tinha gente dando a letra para o Braga Neto de que ele estava envolvido com o crime de Marielle e com as milícias no Rio de Janeiro. Não é todo mundo se surpreendeu o rival do Taí foi pego e beleza segue o jogo faz de conta que não aconteceu nada. e o porteiro e o Braga Neto que porteiro Rovai o porteiro que disse que os mandantes entraram na casa do Rony Lessa e tocaram o interfone do Bolsonaro e o Itzel que caiu com com 69 votos contra ele Rovai você está endeusando não é que eu acho muito estranho que todos os deputados e deputadas tenham tido motivo para caçar todos ele ficou sem um voto porque e ele diz desde sempre porque ele disse para o Bolsonaro que as investigações do Marielle estavam chegando ao fim e iam levar e ele não ia segurar a onda de ninguém será que a família Brasão decidiu por ponto e risco matar Marielle sem discutir com a cúpula do escritório do crime eu não acredito nessa tese eu acho que chegou-se a um importante momento das investigações do caso Marielle mas ainda restam investigações a serem feitas e pontos a serem esclarecidos o fato do Braga Neto estar soltando notinha hoje olha é o outro general Richard não tem nada a ver com isso foi ele que fez a trambicagem lá de manter o Rivaldo me lembrou no dia seguinte que a fórum denunciou o 12 de dezembro e o GSI estava envolvido naquilo a notinha do vovô do golpe dizendo eu não tenho a fórum é mentiroso citou o repórter Henrique Rodrigues como mentiroso e ele discredenciou dizendo que não existia fonte general heleno estão aqui me perguntando quem é o vovô do golpe general heleno ele que participou de tudo naqueles dias fez notinha igualzinho ao Braga Neto e depois a história e o tempo senhor da razão mostraram que a fórum estava certa e que o heleno era mentiroso estou dizendo aqui heleno me processa você é um mentiroso você participou sim aquela sua nota e você foi na CPI de Brasília descredenciar detratar a fórum como se a gente tivesse inventado a matéria e está tudo demonstrado do ponto de vista das provas com o que o resultado das investigações do dia 8 de janeiro estão mostrando com as delações de Cid e de outros generais estão mostrando e por isso você vai preso heleno por isso você vai preso você o Bolsonaro é o Braga Neto vão ser presos por conta da investigação do 8 de janeiro mas e aí tem um mas é preciso ir a fundo na investigação do caso Marielle tem que ter um segundo tempo ou uma prorrogação Lewandowski alto lá chegamos ao fim acabou e aí e essas questões que estão sendo colocadas aqui que eu estou colocando que o Bertodo colocou que o Daniel o cara colocou que a Sinara que a Andri não tem perguntas ainda em aberto o fato do governador Cláudio Castro ter sentado em cima das investigações depois do impeachment do Itzel o fato do Braga Neto ter impedido as investigações segundo uma fonte minha lá atrás eu venho falando disso aqui várias vezes eu falei mais de 20 programas dessa história de que tinha sido procurado intelectual ele não deixa abrir ele tem medo tem medo de morrer tem medo de morrer por um alto um militar de graduação alta eu sinceramente na época achei que falavam no general pelo que eu entendi que tinha ido lá e falado olha o Braga Neto está segurando isso aí ele sabe que foi uma família de políticos poderia ser o brasão agora o brasão estão sozinhos pode ser que sim mas não teve a convivência de ninguém porque o Bolsonaro não investigou porque o Moro não investigou porque o Breta se meteu para fazer o impeachment do Itzel porque nunca se deixou chegar ao fim a investigação o governo o Lula teve que ganhar a eleição o Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça para isso e o Capelli na chefia executiva do Ministério para que essa investigação chegasse a cabo enfim será que se o Bolsonaro fosse presidente vocês têm isso andaria Cláudio Castro botaria para andar quem está por trás da família brasão quem ajudou a impedir as investigações também é cúmplice do assassinato de Marielle não só quem apertou o batilho ou quem mandou apertar é quem escondeu quem apertou o gatilho e é isso que a gente ainda vai ter que investigar Lewandowski ministro Lewandowski isso precisa ser investigado era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Ruvai beijos beijos e beijos a todas todos e todos que a gente Tchau, tchau.